E os piados realizaram mais uma edição do Extreme Selva, e dessa vez uma homenagem ao Outubro Rosa. O evento Extreme Rosa levou aproximadamente 100 pessoas para a Praia de Pajussara no último final de semana, como forma de incentivar a prevenção ao câncer de mama e também ao câncer do colo do útero. Até os marmanjos apareceram para fortalecer a causa e tentaram acompanhar o ritmo das danças. Eles tentaram, né? Além do hitbox, também teve zumba. Muito gratificante aqui, mais uma edição do Extreme Rosa, né? Em relação ao evento também, tem doação, né? Que a galera está trazendo de itens de higiene pessoal, que é para a gente ajudar lá com o Francisco de Assis, que é um lado de idosos. E isso faz com que a galera realmente venha participar, para se conscientizar. Ele lançou o tubo rosa, né? O câncer de mama. Então, assim, é uma forma da pessoa se amar, se cuidar, cuidar da sua saúde física, mental, que é o que a gente promove aqui no nosso evento. Dentre toda essa moçada aí dando gás nas atividades, muitas mulheres já tiveram experiências pessoais próximas com alguns desses tipos de câncer. E hoje, elas fazem parte do movimento Outubro Rosa, para conscientizar cada vez mais pessoas da importância da prevenção e também do diagnóstico precoce. Algumas delas toparam compartilhar conosco um pouco do que viveram. É o caso da Paula, que precisou achar forças para ajudar não só uma pessoa, mas duas mulheres na família. Foi com a minha irmã, né? Que ela era minha irmã e minha madrinha, e ela descobriu, ficou... Todo mundo, a família toda adoece, né? Quando vê um caso desse, né? Então, assim, em seguida foi o da minha sobrinha, uns dois meses depois, as duas tiveram que fazer... Uma fez a retirada de esterectomia, né? Mastectomia, e a outra só fez a cirurgia e pronto, mas tiveram o êxito no tratamento, né? Mas hoje é muito comum, infelizmente. Eu conheço muitas pessoas, colegas e tudo, que já passaram, estão alguns passando por isso. E é muito difícil, adoece a família toda. Exercitando o corpo e exercendo o poder de influenciar outras pessoas, a Carla também colabora com o evento, participando e compartilhando. Passei com a minha tia, dois anos, eu saí da casa dos meus pais e fui morar com ela, que ela vivia sozinha. Ela tinha uma filha aqui em Maceió, mas como nós éramos no interior, ela vivia sozinha. E a filha estava aqui para estudar, trabalhar. E aí eu deixei a casa dos meus pais para ir morar com ela, esses dois anos, né? Que foi o tempo que ela durou no tratamento, depois que ela descobriu, ela não foi muito à frente, né? Mas sofreu muito. A Mônica também fez questão de participar. Infelizmente, a minha história foi com minha mãe. A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E chegou a tirar uma das mamas, achou que estava curada, não fez quimioterapia, não correu atrás. E anos depois, ela descobriu que estava com câncer na bexiga. Mas infelizmente, quando descobriu, já estava em estágio final. E ela também é poetisa e com belas e precisas palavras, mandou o recado que todo mundo precisa ouvir. Não deixe chegar a esse ponto. Se tratem, se curem, se toquem. Procure sempre fazer as consultas periódicas, em seis meses ou pelo menos em ano em ano. Não deixe para lá uma dor no seio, não deixe para lá uma cólica. Se tratem, se curem e principalmente, não só procurar os médicos, mas fazer algo por você. Dar o primeiro passo de fazer um esporte, algo que você goste. Seja bicicleta, seja academia, seja o ar livre, faça algo por você. Não deixe para descobrir. No final, aí não tem mais cura. Fica aí a dica. Esporte Campeão. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Articores Impressão Digital.